E aí Ai Olha quem voltou Tchau, vou embora Pra alegria de todos, estou de volta Estou, estou Estou de boa Olha quem voltou, Cuphead Olha quem voltou Dioguinho É hoje que eu vou dar muita risada Eu gosto desse jogo Eu gosto desse jogo Porque o Daniel e o Douglas A gente vai apanhar no começo Faz mais de um mês que a gente não joga esse jogo Olha a desculpa, Jao Olha a desculpa, Jao É pra mim a gente é de primeira Eita Eita Sentiram minha falta, pessoal Não Eu sei que foi triste Eu sei que foi triste Mas estou de volta gravando com vocês Estava com saudades Ai caramba Que susto Eu lembrei, bom, susto Nem viu o tubarão chegando Eita Quem é que está com o Tubsuit Cart Eita Eita, Daniel O que está acontecendo Primeira morte Oh, morreu uma vez, agora não tem de ser o que eu uso. Vê se eu estou aparecendo na câmera. Sua jaca está aparecendo. A gente está tentando derrotar o Brutus. Mano, isso é muito cópia. Não sei como eles ainda levaram um processo na cara. Não é cópia, é inspiração. Mas é que eram os desenhos da época. Era o estilo de desenho da época. Ah, mas dá para ver que é o Mickey com a cabeça de... Ah, não viam. É bem o estilo da época. Deixa eu... Ah, deixa eu... Eu ia mudar minha arma, mas... Estou precisando do fone. Porque vão rios. Os tellings dele. Vixe, essa arma é muito ruim. Pode desculpar. Desculpa mesmo. Você tem duas armas. Você se lembra. Desculpa pela falta de... O bom. A minha outra é aquela verde. O bom jogador... Desculpa pela falta de vídeos do canal. Mas fazer o que? Culpa desse joguinho aí. Eu não. Vocês podem gravar sozinhos. É que deu problema, não tinha esquecido de gravar os áudios. Se você não assistiu os vídeos de emerald e de... É porque aqui é assim... E de Amiribe. É... É uma desgraça porque... Pro áudio utilizo o meu notebook. É. Pra gravar a nossa imagem. A Facecam. A Facecam é o meu notebook. E o computador do... 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 Do Dani a gente usa pra... Gravar o jogo. Então precisa dos três. Ô droga. Aí... Já que a gente... Da última vez o Daniel... O joguinho não tava. A gente teve que usar o computador do Daniel como... Pra gravar o áudio e não tava configurado. Aí deu probleminha, né? Eles vão parar pra pensar, né? Ficou difícil. Pensa pra quê? Ah, tubarão, 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 tubarão... Vamos ligado, ó. Temos uma notícia. Futuramente estaremos jogando um jogo que o Daniel criou. Pornografia também. As coisas. Que engraçado o que é isso. Que a gente morre junto. Quem vai fazer mestrado em games? Daniel! Tá se preparando pra... Fazer uns games aí pra gente jogar no canal. Fazer mestrado em dormir. Mentira. Eu não durmo entendo assim. Fazer mestrado em cuidar de cachorros. Agora falta o... O Dog achou alguma coisa na vida. Eu achei... Achei dois reais na rua. Ficar escravizando os bolivianos aí... É ruim, né? Ah, mas o Brasil é palhaçada, né? Aí pode. O Brasil pode. E aí, pessoal? Como passou... Como passa? Qual que passa? Que passa? O Natal, o Ano Novo... Foi de boa? Eu consegui viajar. Foi de boa. Pensei que eu não ia conseguir. Eu não fiz nada muito demais, sinceramente. Ah! E você, Daniel? Como foi o Natal, o Ano Novo? Tô meio ruim nesse tamanho. Peguei os peru aí. Comi os peru. E o que vocês esperam pra esse ano aí? De Copa do Mundo? De eleição? Eu não gosto de eleição. Pena que tem a cada dois anos. De eleição eu espero, tipo, o Apocalipse. O Haddad zumbi do nada, né? Você viu que o Haddad vai ser preso? Assim, preso entre aspas, né? Porque é Brasil. É, né? Mas ele foi, tipo, indiciado por caixa do ex. Lula dá preso há dois anos. É, Lula... Se era pra ter sido preso, era pra ter sido há trocentos anos atrás, né? Mas e aí, como é que vocês vêm aí com Lula, Bolsonaro, Maria... Maria? Quem é Maria? Ó, faça o final. Eita! Não é... É Maria! Eu fui tirar todo o negócio. Como é que chama? Aquela lá que parece que tá morrendo. Parece que passa fome de tofim, né? Ela ficou... A Marina. Marina Silva. Isso, Marina. Isso. O que vocês acham aí, hein? Eu só acho. A outra é pior ainda pra... Então, vamos. A outra é pior ainda. A outra é pior ainda. O Apocalipse tá vindo aí, esse. Pó, hein? Eu quero que venha o Apocalipse mesmo. E vocês? Vamos votar em quem? Coloca aí embaixo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de dar o like. E quem vocês acham que... Os Cris aqui deveriam votar? A galera que assiste nosso canal nem pode votar ainda. Acho que votam, acho que votam. Eu... É, como você sabe. É. E quem você votaria? Então vamos deixar assim. E você tá assistindo de um lugar que... Quem você votaria? Que pessoas de 10 anos de idade podem votar. É. Porque nos meus prêmios Nick, você pode votar, ué. Então... O mais importante que... Pode votar no Pablo Vittar. Voltar no Pablo Vittar. Voltar no Pablo Vittar. Eu fico falando muito. Se falar mal já... Não tô falando do Pablo, eu tô falando do Pablo. O que é preconceito? O negócio tá assim. Nossa, eu tô com muita pouca vida assim. Acho que eu não tô com um negócio de vida aqui. Tá bom que eu não sou tão muito bom também. Uma coisa que eu não sou nem um pouco bom em videogame. Eu gosto de jogar, mas eu não sou nem um pouco bom em videogame. Eu não sei dos paranauê de tudo. Beleza, deixa eu voltar pra equipar o meu negocinho. Hoje tá, começou bem. É que a gente não se preparou. O que que é isso? Essa é smoke bomb. Eu não quero... Eu sou noob. Eu sou noob e eu preciso disso. Póóói! Vamo lá, vamo lá! Cadê o nosso negócio de começo de episódio sempre ganhando? Hummm... A gente já gastou. Eu fiz o carry circuito. Se eu consigo atingir uma coisa por vez. Eu não tiro por vez. Eu não tiro por vez. Não, espere mankind. E hands up. Caramba, eu ouço. Sai da frente meu mole immer. É meio... Caótico o negócio aqui... Ah, isso aqui dá salvo aos amigos. Daniel não aprendeu que ele sozinho ganha mais fácil que com o Dome. É o que eu tava falando, eu não sou lá muito bom em jogos. Eu percebo isso mais ainda quando eu tento fazer 100% nos jogos. Tipo, campeão. Tipo, é que eu tava jogando... Ai, caramba. Tava jogando... Como que eu fui atingido? Tava jogando Super Mario Odyssey esses dias. Tipo, eu já decidi que eu não vou fazer 100% desse jogo porque tem umas missões que eu tenho vontade de socar a TV. Então é, pelo bem da minha TV, eu não vou fazer 100% do jogo. E Mario, por incrível que pareça, os jogos de Mario são meio difíceis. São bem difíceis de fazer 100% do jogo. Tem umas fases bem... bem peludas. Acho que tem tipo umas... umas 5... umas 5 fases que eu não vou fazer no Mario. Eu já desisti já. Tem que fazer 100%. E sinceramente não vale a pena a recompensa. Se valesse a pena muito assim, eu ia falhar. Mas o jogo é bom? O jogo é bom. Ele ou Zelda é o melhor? Eu particularmente prefiro o Zelda. Só que ele é bom também. Você viu que Zelda ganhou de melhor jogo do ano. É, ele ganhou de melhor jogo do ano. E Mario tava concorrendo também. É, eu particularmente preferi o Zelda. Só que é legal. É legal o jogo assim. Tem bastante pós-vime também. O que eu gosto nos jogos. Apesar de uma coisa ruim que eu não... É que não tem pós-vime. Tu Tubarão. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tubarão. É essa rostou tudo. Mas to meio doidão. Ele lembra os monumentos. Compaddy. É muita experiência com o Pompaddy. Acho que eles vêm a conversar Eles chegam aos fatores Complicado Que bom velho Ai meu deus Olha isso Ai droga Se eu tivesse te revivido talvez Estamos indo A gente não está indo tão mal assim Eu acho Os speedrunners não podem ver a gente jogando Eu estava vendo um speedrun esses dias Que é tipo de Sabe aquele jogo O Daniel sabe aquele jogo Getting Overage Aham Que é um bocapitônico o negócio Que é um carinha preso no barril assim Que ele tem que ficar escalando as coisas assim Jogo que seria engraçado de jogar no canal Mas não teria passado Nossa Nem você teria Eu ia socar O computador do Daniel ia sair danificado Com isso Era até melhor não Como que é este jogo Que é osso É difícil É um carinha que tipo Tá preso num barril assim E ele só tem uma Picareta pra se mexer assim Tentei começar a ficar escalando as coisas assim E é com o mouse eu acho que eu sei com o jogo É só com o mouse Então tipo Nossa dá muita raiva esse jogo Só que o engraçado desse jogo é que tipo Se você vê o speedrunner É o speedrunner você vê o jogo inteiro Em dois minutos Eu acho que o speedrunner o recorde tá em dois minutos no momento Aí tipo Você vê o jogo inteiro já Não precisa mais jogar É por isso que eu falei isso Ah Ah tô Eu não perdi vida ainda Nossa Eu já perdi Aí fio O Daniel Ai cara O Daniel perdeu o mouse Tá pra vencer hein gente Tá pra vencer Tchau Daniel É com você É lógico né O Daniel nem se preocupou O meme antigo O Daniel nem se preocupou em salvar você Porque já Ai caí ali Vai laser Aeeeeee Ele é sempre sem mim E o Sanyota Ai O Mario ia te matar agora É sempre culpa minha que a gente perde Sempre Aeeeeee B- Passamos de ano eu acho Passou hoje Passou hoje Tem 2018 agora Feliz 2018 Aeeeeee Vamos fazer que fase agora Acho muito feliz Tem uma fase pra cá Que é de correr e atirar E tem uma fase pra cá Se eu não me engano Essa aqui Ou não da pra passar Não sei Ah essa aqui dá Quer fazer essa? Ou quer fazer run em gun? Tanto faz Vamos fazer essa Vamos Dois check Ah eu sei que fazer essa Não é difícil essa Pelo que eu vi Eu sei que fazer essa Ah Ah Não esquece É difícil assim Esquece É difícil É difícil Morre nunca rapaz Tá atirando há uns segundos assim Ops Tipo assim Ops 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 Ah tchau Pra eu testar as águas É É É É Nossa Minha Armas Bichanel Eu esqueci o botão que troca a arma É um dos R's É um L Ops A senhora começa a fazer legal Cheio de mel É doce Eu não gosto de mel Sério 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 Eu não gosto de um monte de coisa Que a maioria das pessoas gosta Eu tenho raiva do Doug Porque ele é mal chato Com essas coisas Eu sou chato mesmo Ele não gosta de umas coisas Que tipo Muito assim Tipo Queijo Queijo Ele não gosta de queijo de jeito What the fuck Eu não gosto de queijo Ah ele não gosta de várias coisas Antes eu não gostava de picles Mas agora eu gosto Eu aprendi a gostar de picles Eu fico assim Meu Meu como pode Ele é um criminoso Como pode as pessoas não gostarem de coisas Ele é um criminoso Ele não gosta de queijo Não tudo bem Ele não gosta de algumas coisas Mas tem assim Uma lista de várias coisas normais Que a galera costuma gostar Agarela E ele não gosta velho Eu fico assim Eu como Hum Eita nois Eu acho que você não ta normal senhora rainha Ai esse bullet bill aqui meu deus Ai meu deus esse bullet bill Ai meu deus Aaaaaaaaaaah Essa fase é triste É muito rogir Espera vira Ai 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 Sai de mim capeta Sai de mim Sai de mim que eu sou mais fraco Me deixa em paz Nossa esse ai que passa Essa abelha ai passa com uma Cara triste Uma cara de Jolie É porque ele é o empregado Eita você morreu Ele é o empregado E o outro é o patrão Ela 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 Vamos ver Agora é só com o Doug Vamos ver É só Vamos ver a habilidade do garoto Ai que isso que ataque é esse meu deus Já to vendo a habilidade do garoto Nunca vi esse ataque A habilidade do garoto Ta pra ver né Ta pra ver Ta pra ver Ah não, sai de mim, sai de mim Sai, sai de mim Droga Nossa, gente, eu só tava na primeira fase Here goes Sai de mim, sai de mim, sai de mim Sai de mim, sai de mim É meio que uma abelha meio... meio marinho, né? Essa abelha aí É, já machucou É uma abelha de bigode Você nunca viu, não Bigodão Bem estilo Village People Será que a abelha tem bigode? Que pergunta é essa de aqui Se ela tiver um pelo aqui assim, pode ser bigode É considerado bigode Eu sei que a abelha tem pelo na bunda Tá aí, se alguém souber a resposta Deixa nos comentários A abelha tem bigode? Todo mundo fazendo o Google nisso A abelha tem bigode? Não, Junk A abelha tem bigode Ah, foi parte Foi parte da última fase Dessa vez Tão aprendendo Tão em quantos minutos aí? Morrendo e aprendendo, quer dizer Dá pra ir mais duas aí nessa aí Nossa, passou Mas se a gente vencer É porque quando a gente se diverte O tempo passa rápido Agora se inscreve no canal Deixa o comentário e dá um like Ah, e essa internet escruta do Daniel Tá me levando O Daniel fica abaixo dos videos Nossa, eu não sei como Eu não tomei dano Eu tomei um dano É um milagre Ah não, não, sai de mim Sai de mim Por que que eu tomei esse negócio aqui na minha mão? Você ativou o bagulho Ativei, é Vai ficar pra depois Eu nem sabia que tinha mudado minha arma Essa bola rosa Essa bola rosa Vai vai, tapa aí mais um Olha só Só falta a mesma fase Só não perder muita vida na primeira fase É essa abelhinha maldita Esse abelha leão marinho aí É o Leôncio Do pica-pau Vai, desafio Vencer agora nessa que é a última Eu lembro que tinha um professor na faculdade Ele chamava de Leôncio Ele era igualzinho ao Leôncio Só não perder muita vida, perdi todas É, né Ai, to confundido com você Aeee Perdi nenhuma linha Nossa Deus Perdeu quase todas Ai, caramba Ai, socorro, socorro Não, deixa eu morrer Essa bola rosa fica atraindo mesmo Essa bola rosa dá pra parry Só que não faz nada se eu dar parry É, você não toma dano Não sei mais Esse aqui desapareceu Ixi, nessa última Será que ele vai vencer? Será que vai vencer? Tem que vencer Sai daqui Iluminati Tem que vencer Você depende disso Você depende dessa vitória Iluminati não O poder dos Iluminati Iluminati Você tá com a mão na minha frente Você depende dessa vitória Não me mata, Daniel Não me mata Você depende dessa vitória Já é Fica pra próxima Então, gente Ei docinha Esse mel está fora dos limites Essa graça é fora Da lá disso Até galera Tchau 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 Tchau